Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Mano, isso aqui é quem fala com vocês, é o Hooligan Samus aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft E eu estou na presença de um maluco aqui que talvez vocês gostem muito, talvez vocês odeiem Eu particularmente acho ele muito foda, é o Boussandy Mano, eu acho ele muito da hora, a presença dele no jogo traz um Q a mais pro World of Warcraft Beleza, mano, nesse vídeo aqui principalmente eu quero mostrar duas coisas pra vocês Uma delas é o Adam Max DPS, que é um inscrito sem nome Não, não é sem nome não gente, o nome do inscrito é não sei, não sei Porque ele tá com aquela fotinho daquele meme não sei E ele deixou pra gente aí essa dica, baixa o Max DPS Aí eu fui lá, baixei o Max DPS Paladino e coloquei ele pra gente poder jogar E a segunda coisa é que a gente vai colocar o Pala numa DGzinha Pra gente poder upar, eu tô level 117, quase 120, a gente tá com 252 de level Tamo fraco pra arregaçar, mas mesmo assim vai dar pra vocês verem como é que funciona Enquanto não join a DGzinha, a gente vai deixar procurando aqui Vai ser mais ou menos uns 20 minutos, beleza Esses 20 minutos a gente vai fazer quests com o Boussandy É a parte da história aqui que a gente vai trabalhar pra ele Um caboclo que chegou junto com a gente aqui fez uma oferenda pra ele E falou que eu queria trocar uma ideia E aí a gente vai fazer essa questline aqui, esse cara aqui O Boussandy vai ficar de olho em você O Boussandy vai ficar de olho em você E o Boussandy é aquele cara que ele não faz nada pra você se você não pagar muito bem Então a gente vai ter que fazer aí uns trabalhinhos pra esse danado Pra poder pegar level, fazer as partes da missão e poder progredir na história do mapa que eu tô aqui Nas mil, eu tô 2 de 8 capítulos, tá muito fraco, mas fazer o que, né? É o que tem melhor pra hoje Vamos, já vamos começar a bater os bichos aqui Esse aqui é a parte da quest? Não é da quest Quero bater só em boneco da quest Esse aqui é da quest? Não é da quest também? Não é da quest? Ih, fodeu Aqui, ó, como vocês podem ver, o addon já circula em branco a rotação As skills que a gente vai apertar pra poder dar mais dano E em verde são os buffs Por exemplo, eu vou apertar esse aqui Apertei os buffs verdes Apertei o que procou Mas é engraçado porque ele não fez... Eu... Às vezes eu não concordo muito com ele não, mas... Mas pode ser que... Nossa senhora, eu tô meio lascado aqui Vou ter que dar uma curadinha porque o negócio já ficou feio Muito bicho Eles pararam de me atacar, parece que deu um lag Já matamos mais um Só vamos Eu não tô apertando a rotação correta Eu tô fazendo a rotação da minha cabeça aqui Porque eu tenho comigo Que mesmo quando... Mesmo que ele circule uma outra skill aqui Eu acho que quando uma skill proc Eu tenho que usar a skill que tá procada, véi Eu não sei porque eu botei isso na minha mente Eu acho que é o mais certo a se fazer Mas eu vou tentar matar os próximos bichos aqui Usando o max DPS pra gente ver qual que é a ideia O interessante é que no caso das skills que ele vai mostrando aqui Ele não deixa eu ficar sem... Sem poder sagrado pra poder continuar a rotação Agora se eu fizer da minha cabeça Pode acontecer de ficar sem poder sagrado Isso aí é uma coisa meio... Meio cabulosa, né? Meio ruim Eu vou ter que chegar nessa galera aqui, mano Chegar pra bater nesse... Pior que é muita gente, véi Eu gosto de chegar a grano com o martelo Porque eu acostumei no Final Fantasy Chegar sempre e tacar uma skill de longe Pra poder agrar o bicho Agora aqui... Olha lá, ó Tô tentando fazer ao máximo a rotação que ele tá me falando Ele já ficou em verde aqui Falando pra mim que o escudo tava disponível Já mandou eu juntar mais um poder sagrado Continuo juntando poder sagrado Mas eu acho que agora eu já tava full poder sagrado Ele meio que deu uma trollada Olha lá, vamos... É o que tá em branco que eu tô apertando Tá, circulou em branco, tô apertando Ó, procou, ele já circulou a procada Ó, é só rotação em branco Agora aqui eu vou juntar poder sagrado Juntei mais dois, gastei Vou juntar de novo Juntei poder sagrado Juntei mais um de poder sagrado Ele mandou essa outra skill aqui Que procou Agora ele mandou essa aqui Eu junto um de poder sagrado O bicho já morreu É galera, realmente Ele já mandou eu dar um buff ali Já fica violentíssimo o meu ataque Eu tô morrendo, né Eu posso dar uma curinha aqui de boa Porque é isso que... Gastei o poder sagrado sem... Sem a permissão do Adam Meu Deus do céu Eu vou morrer, velho Cura aí Cura o paladino Tem hora que eu não aperto o que ele me manda Mas... Vocês viram que juntando... Apertando todos que ele me manda Ele faz... Aí... Aí ficou bom demais Chegou um cuzão pra me matar Aí é foda, hein Do Deus e o Mundo Ah, os caras tão tudo level alto, mano Aí é foda Falou Não dá pra correr Não dá pra correr Pau no cu Do Enemes Isso aqui é ridículo, tá ligado, mano? Os caras vêm de 10 negros aqui Ficam voando no mapa E... Pra poder farmar player É muito pai, cara É muito pai Eu vou ficar fazendo missão Esses pau no cu Vão ficar me batendo aqui Foda que tirar o armôde também É zoado, né? E desde que eu voltei É a primeira vez que acontece isso Certeza que eles vão ficar aqui por perto Eu vou tentar fazer a missão Os caras vão vir me matar Vamos lá, de novo Meu corpinho tá aqui no cantinho Vamos caminhar morto mesmo Tentando gravar o vídeo Mostrar a rotação pra vocês Aí vem essa gangue de pau no cu Da aliança aí Nossa, mano Quando eu te pegar level 120 Eu vou lá nos mapas da Ali também E vou ficar comendo o cu de vagabundo lá Me deixa puto, velho Esse negócio Me deixa puto Eu vou nascer Quer valer quanto Que vai vir aqui Me matar de novo Quer valer quanto Ó, vou Putz, pior que eu Tá voando aqui perto Tô com medo de nascer, galera Nasci Vai vir de novo me matar, ó Não vai me deixar fazer a quest O que eu tenho que fazer? Matei a mulher ali já Aqui não tem nada pra fazer Pedra Tem que pegar as pedrinhas Vamos lá Rotação Rotação pra juntar poder sagrado Gastei poder sagrado Junta de novo É isso mesmo, ó Tá virando Tá batendo bem nos bichos Vamos aproveitar Pra pegar essa quest Desse malandro aqui Já é 20k de XP, né? Vamos aproveitar Essa Demorou, mano Vamos fazer Pelo menos Eu acho que os caras Deram uma Uma vazada Pra poder caçar Outros caras, mano Aí dá pra dar uma brincada Eu só não queria morrer Duas vezes seguidas Veio justo um paladino, hein, mano Só um paladino Você viu que eu bati Bati nele Não sugou nada Vamos dar o agro Junta poder sagrado Gasta poder sagrado Vamos puxar um escudo aqui Já vamos dar o burst Ele me mandou Dar uma skill Em área Vocês viram, né? Só que eu não dei Skill em área Eu dei outra skill Cara Vocês viram o combo Do escudo Depois que ele estourou Meu amigo Que daninho Pra esse nível, né? Pra esse nível Realmente é um dano Bem bacana Vamos descendo ali Pra fazer a A missão Que é aqui no meio Vamos só ver Onde que é É dentro De algum lugar, hein? Embaixo da escada Não é Aqui tem um negócio Pra pegar Vamos pegar Não sei pra que serve Talvez seja pra conquista Aqui tem Pessoas que eu tenho Que matar pra quest Então vamos aproveitar Que a gente tá aqui E vamos matar E o Adam também Ele aproveita E ele meio que Ele tem um plano B Caso eu não aperte A skill que Ah lá Agora ele me trollou Porque ele pediu Pra apertar outra skill Mas caso eu não aperte A skill que ele Que ele pediu Pra apertar Se eu gasto O poder sagrado Ao invés de juntar Ele vai E altera A programação dele Que ele fala Como você gastou O poder sagrado Então você vai ter Que juntar mais Aí você acaba Ele marca ou Essa skill aqui Ou marca Essa outra skill Que junta Todos os 5 poderes sagrados Ah aqui Onde que eu vou entrar Pra poder fazer a quest Eu gostei Particularmente Eu gostei bastante Principalmente Por não me deixar Ficar sem poder sagrado Isso aí é uma coisa Muito bacana Mas é aquela coisa Você tem que Usar o Adam Pra poder acostumar Com a rotação Mas futuramente Você tem que largar dele Porque senão Você vai ficar dependente E ficar dependente De uma coisa Nunca é bom Né manos A não ser Duolzinho né Ficar dependente Duolzinho Me jogar todo dia É bacana demais Olha lá Já vamos Juntando os poder Junta tudo Olha lá Errei a rotação Mas mesmo assim O bicho morreu Queria ver se ele ia Eu gastei Poder sagrado Ao invés de juntar Poder sagrado Com essa skill aqui Fiquei zero De poder sagrado Mas depois ele Continuou marcando Aquela ali Bacana Bacana Ele deve ser programado Em diversas maneiras Né Um bagulho Meio procedural Sei lá Pra poder Fazer com que a gente Nunca fique sem nada Marcado Ele não buga Eu gostei que ele marca Os buffs Toda vez que um buff Tá ativo Pra gente poder usar Ele fica em verdinho E já dá pra gente Usar o efeito dele Ó Eu vou ter que matar Esse bicho aqui Mas vamos ver se eu Vamos na direção Da missão ali Se eu conseguir fazer Já as outras duas Já fortalece A minha vida Mano Ih Não agra Se não Vamos agrar Só isso aqui Eu costumo Começar a rotação Com F1 Não adianta Não adianta Se ele me mandar Usar outra skill Eu não vou usar Olha lá Eu usei a skill Que não era pra ter Utilizado A minha mente Eu olho ali E falo Putz Eu vou apertar O botão Que ele tá me mostrando Mas eu não consigo Véi Ó Vou puxar Eu só puxo Com o martelo Não consigo Estartar Com uma skill De perto Me li Mas tá bom Bom que ele Ó Já vamos dar Uns escudos Louco aqui Porque já agrou Muito bicho Juntar poder sagrado Que Olha o dano Que deu A explosão Do escudo Meu amigo Do céu Galera E aproveitando Que a gente Tá falando De dicas Umas paradas Legais Uma coisa Bem bacana É vocês Ficarem atentos Ao set De Azerita De vocês Depois que vocês Começam a opar Estão perto Do late game Ou já estão No late game Se você Se você Tá jogando De tank E aí Você Fala Putz Eu vou Trocar De De build Não De roll Eu vou jogar De dps Agora O que você Tem que fazer O certo É você Ir naquele Cara que faz O transmog E resetar Os talentos De Azerita Seu Porque as vezes Você colocou Um talento Que é pra tank E aí você vai Jogar de dps Ele não fica Tão legal Então o certo É você ir lá E resetar Todos os Bagulhos De Azerita Impacto Trovejante As vezes Até aparece Escrito aqui Embaixo Ou é pra healer E aí você tem que ir lá E tem que mudar ele Senão você tá Deixando de causar dano Ou então você tá Deixando de curar Deixando de ter mais proteção Por conta de um talento De Azerita Que você não colocou Isso tudo Vai ajudar a compor O seu máximo dps No final das contas Futuramente A gente vai testar Esse mesmo addon Aqui Em Em raids A gente vai comparar O nosso dps Com o dps De outras pessoas Vamos fazer Deixar ele no in level Bem bacana E um personagem Bem legal pra gente Poder fazer isso Vai ser o mage Que o mage Ele já tá Ele já tá Bem alto 470 460 470 250 Eu vou até Eu vou até alugar nele Pra conferir pra vocês Mas ele tem Bem bacana Tá roxinha Aqui o A paradinha do mage Cara Essa explosão aqui Dá muito dano Dá um daninho Muito massa Antes do final do vídeo Me lembre Que eu vou entrar No mage Pra poder mostrar Pra vocês As paradas Eu já fiz Uns pvps De mage Eu já testei Pra ver como é Que tá a rotação Do fire Depois que teve Umas mudanças E eu gostei Gostei Não mudou muito Desde que eu parei De jogar Mas Tá bem gostosinho Ele tem muito cc Ele tem muito escape Fica invisível Putz cara Meio de vida Eu vou transferir O meu mago Pra horda de novo Pra gente poder Continuar fazendo As missões Aí eu vou deixar O druida na aliança O mago na horda E aí a gente vai ter Pelo menos Dois em cada um O guerreiro meu Tá 120 também Meu guerreiro da aliança Mas faz tempo Que eu não tanco com ele Tem que ajeitar As hotbar lá Fazer tudo certinho Pra poder ter um tanque Da hora Fazendo as missõezinhas Aqui E manos Por gentileza Deixem aí nos comentários Primeiramente Se você não Não deixou o like ainda Meus queridos Por favor Deixa o like aí Pra nós Isso fortalece demais O crescimento do canal A gente tá ganhando Muitos inscritos Se você ainda não é inscrito No canal E assiste meus vídeos Todos os dias Por favor Se inscreve aí Meu querido Vamos chegar a 10k Até lá pra metade Do ano que vem A gente vai chegar em 10k Tenho fé nisso E a rotação aqui Os bichos tão explodindo Os bichos tão explodindo Cara Quero nem ver Quando eu tiver no 120 O que vai acontecer aqui Vai ser lindo E Coisa boa 19 minutos A gente já tá com 13 minutos De espera da fila Então já já que a gente vai começar Os vídeos tão ficando Mais ou menos uma hora Provavelmente Eu vou Eu gostei daquele sistema De fazer estreia nos vídeos Então provavelmente Eu vou fazer estreia com vocês Uma ou duas vezes por semana Não sei se essa aqui vai ser uma estreia Que a gente vai conversando no chat Ali do lado Enquanto vai rolando o vídeo Mas Pode ter certeza que eu vou fazer isso Enquanto o meu microfone não chega Comprei o microfone melhor Então provavelmente Essa semana Até o final dessa semana Ele vai chegar E a gente vai poder fazer lives E juntamente com a canzinha Que eu comprei uma canzinha Sossegada Pra gente poder fazer Voltar com as lives Se você gostava das lives Antigamente Manos Por favor Ativa o sininho Pra vocês não perderem Nenhuma delas Tá bom Eu vou avisar sempre Na aba de comunidade E eu tô torcendo Pra gente poder liberar logo Aqueles stories Do whatsapp Porque aí eu vou avisar Tudo que for acontecer no canal Eu vou avisar pra vocês Todas as dicas Todas as coisas Que Se vai rolar vídeo Se vai rolar live Se eu tô Na praça Aqui da cidade Eu vou postar Tudo lá Pra vocês verem Beleza Tamo junto Manos Vamos fazer essa outra parte Da quest aqui embaixo Outra caverninha A gente tem que matar os cara Já vamos batendo em todo mundo Eu vou puxar o escudo aqui Quando eles quebram o escudo Nossa, ó Quase que eu erro a rotação Rotaçãozinha do Ah, do max DPS Cara, essa espadada também Além de gerar todos os poderes De De Holy Power aqui Ela pega e Dá muito dano, velho É uma puta skill bonita As skills do paladino Tão bem bonitas Não tem como negar E ainda mais Como vacuso, né Como disseram aí Nos comentários Do último vídeo Oxe Deixa eu mexer aqui Na parada Vai tomar uma asa Então de anjo Só pra ver o daninho Apertei a rotação Errada Mas tá bonito Nossa Mas tomou uma pedrada Esse cara, velho Que pedrada foi essa Que eu falei pra vocês Minha espada Ela não tem corte Ela é só um porrete É só pra quebrar Crânio, meu Amater Vamos lá Ihhh Achei que ele tinha Feito uma amiguinha Ela já veio Brava comigo E aquela quest Daquela menininha lá Que falou que hoje É dia de loa Vai, minha filha Você encontrou comigo Na minha pior época Na época Que eu tô com Max DPS Ligado, minha filhota Vê se você aguenta aí Vê se você aguenta Capaz de eu não aguentar Vou ter que dar uma curinha A rotação tá como Em skill de cooldown Já voltou ao normal Ih, dead Nossa senhora A menininha tava morta também Matei a mulher Então tá bem O importante é ser feliz Não vou pro outro lado não Minha jovem Vou ficar desse ladinho mesmo Espero, né? Se aqueles caras que estavam voando Não virem me matar de novo Aí Aí não tem jeito Estamos aqui então Fazendo as missões Do Bolsanzi Agora acho que é só entregar lá dentro Vamos ver se o Bolsanzi Faz alguma piadinha Ah não Ainda tem que entregar aqui do lado E tem quatro lá dentro Pra entregar Belezinha Não Não agra Não Não agra Nel Esse aqui eu vou ter que agrar, né? Vou passar perto Já vamos bater nele aqui Essa Olha essa skill, cara Essa skill é muito linda Quando tem muito bicho Ela é melhor ainda Eu sei que tem gente Que tá assistindo o vídeo Nesse exato momento E tá falando Caraca Carai, velho O Paladino tá muito louco, hein? Eu acho que eu vou criar um Paladino aqui Vou dar um up E aproveitar que tá tendo XP Em dobro, em triplo Em 15% a mais Aproveitar que eu já tenho Um set de herança Já vou vender o louco Vou vender um bala Eu sei, mano Eu sei como é Porque eu vi um Warlock ali Uma hora que eu tava jogando offline Eu vi o Warlock, cara Já deu vontade de criar um Warlock Tô chegando aí, então Vamos embora, Bossandinho Vamos ver o que você tem Pra oferecer pra nós, né Meu querido Vai que, né? Você num acordo aí Pra me deixar poderoso E depois querer minha alma Tá beleza Vamos lá Vamos ver o que esse compadre vai falar Nossa, é muito louco A voz dele, velho Vamos lá Vamos ver o que ele vai falar pra nós 21k de XP Já tá beleza, hein? Já tá valendo o meu tempo Dá ali 21k de XP Só isso aqui já foi XP pra caramba, mano Quanto que tá aqui, meu 265 Vou pegar um 268 E aqui tá 268 Eu tenho um 245 Isso aqui tá valendo mais a pena Pra nós nesse exato momento Instalem o Ado Palm aí, velho Palm P-A-W-N Pra vocês poderem ver O que 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 fica mais forte Na sua moda Ai, cara Eu tava querendo que o machado Fosse duas mãos, hein Eu acho muito louco o machadão Olha, tio Ah, mas esse aqui Não tá tão legal, não Uma mão Espada de uma mão Isso aqui é pra tank A gente vai ser obrigado A pegar esse machadão aqui, caras Não tá feio, não Mas poderia ser mais bonito, hein E a gente vai pegar o O dom de Bossandir Ao matar o inimigo Tem chance de lançar esquema Com Bossandir Esquema com Bossandir Maldição que explode E causa um dano A todos os inimigos próximos Ah, maravilhoso É tudo isso que não é preciso mesmo E vai dar 32k de experience Pra gente poder ficar Bossandir, você tá ajudando nós, hein Tá maravilhoso Vamos ver aqui, cadê Não, eu esqueço os botões, mano Vamos equipar aqui a nossa mão Pra onde que foi o machadão Que eu peguei com ele Aqui o machadão, ó A nossa arma, ela tá Pra vocês terem noção Ela tá 253 E a gente vai equipar uma O quê? Nem fodendo Mas a minha 230 Eu vou tirar uma 253 Só porque ela dá mais acerto crítico E aceleração Aparentemente acerto crítico E aceleração Ela é melhor, né Vamos equipar aqui Só pra gente botar um machadão Ah, não, mas ele... Ah, eu não peguei a arma certa Nem fodendo Que eu peguei a arma errada, cara Putz, eu não fiz isso, mano Ah, trolei, velho Caraca, era aquele machadão que eu queria Não era esse machadinho Kotoko, não Será que ele não tá aqui na bag? Minha bag é toda bagunçada também Não é isso Escudo já tenho Espada 209 Muito fraca A ombreira 285 Mas eu quero usar a ombreira que eu tô ali Porque a ombreira que eu tô é mais legal Ah, mano, trolei Trolei, peguei o item errado Bosta Ai, de vez em quando eu dou umas dessas, né Meu Deus do céu É que são também Que horas são? Umas 11 horas da noite A gente tá cansadaço Final de domingo Tô gravando esse vídeo aqui Pra gente poder dar aquela adiantada na semana Vou ver se eu consigo gravar uns 2 ou 3 vídeos por dia Pra deixar programado Esse final de ano agora Não pretendo deixar vocês sem vídeo Praticamente nenhum dia Só se for muito igual no domingo, né Que domingo eu fui com a minha mãe no coral Tanto coral Prestigiar lá E aí eu não gravei pra vocês Mas, né Mas eu deixei um comentário aí na aba comunidade E aí, Bolsandir Qual que é a ideia agora? A gente vai matar alguém? Tu tem cara de inteligente, dona Mas, mesmo assim Será que é pra eu vir aqui? Ou será que é lá Tem alguma coisa lá na porta? Cara, essas quests são tensas, hein Quanto tempo falta? Será pra gente poder entrar lá? Uh! Very beautifully Vamos entrar de DPS agora aqui Vamos ver se a gente vai fazer uma da hora da hora Mano, tomara que seja aquela Isso é exatamente essa Que eu queria fazer Nossa, velho Estamos com sorte, hein, galera Estamos com sorte demais Já vamos lá Ó, o cara voa Isso aí já é vacilo Já começou vacilation Vamos ver se ele vai querer matar o Ai, cara Não agra não Vamos dar aquela skill em área aqui Só pra poder dar uma Brincation Já errei a rotação Mas tá suavidade Caraca Já começamos Igual o quê? Igual um Um Imbecil Batendo nos bichos errados Tá bom, tá bom Tá beautiful Essa DG aqui Querendo ou não Ela é bem rápida, mano A gente já mata o boss aqui Já sobe a escada Ela é basicamente um quadrado A gente tem que fazer uns Um boss em cada ponta dela Já era Aqui a gente tem que Dar umas escondidas Do Rakan Rezan Rezan Rakan é do LOL, não é? Vamos começar batendo de longe aqui Ô, mano Chega mais perto aí Com o bonecão de Olinda Ah, velho Vou esconder aqui Deu o burst Vou ter que esconder Vai, 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 vai Boa Bora, vambora, vambora Continua o DPS Rotation Ah, de mim não De mim não Vou embora Falou Aquele abraço Queria bater nele Mas esse dano Que ele dá na mordida ali É um dano Violentíssimo Não sei se eu estou preparado Para aguentar essa pancada Vamos voltar lá Para o cantinho Já mete o martelinho De longe Meu DPS está como? Uma merda Nossa O que? Eu estou em primeiro Vou só dar uma limpada aqui Os caras vão Ai, não vai dar tempo De esconder Ai, tomei o Fear Mas pelo menos Eu não corri para O canto errado ali Perseguição em mim de novo Você está de brinks Não é possível, velho Ah, meu DPS foi para a segunda ali Por quê? Porque eu estou tendo que correr Eu estou quase morto, né? Eu vou ter que me curar Porque o healer também está como? Ah, ele me pegou, velho Não é possível que ele me pegou Ah, tá Boa Vamos ver a Rotation aqui Vamos ver se a gente consegue Ficar em primeiro lugar nesse boss Visão terrorizante Eu vou tomar o Fear aqui Mas vai ser por um Ah, agrei os bichos Agrei, 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 agrei Não tem importância não A gente bate em área Barreira, trabalha aí Ah, mano Eu não consigo chegar nele Para dar skill, velho Boa Ficamos em terceiro A gente ficou prejudicado Ficamos prejudicado nessa battle, hein? Já vamos equipar um item aqui Já vai melhorar a nossa vida, hein, mano? Pegamos aqui um Um berloque Qual que é o berloque que a gente pegou? Esse aqui Já veio um engaixo prismático 97 de força Tá bom, né? Não tá ruim, não Todas as DGzinhas agora Estão praticamente dando um item melhor Para a gente Isso aí já dá uma equipada violenta No nosso set Já ajuda o Max DPS A regaçar a boca do balão Vamos chegar aqui em cima Agora a gente vai enfrentar aquele boss Que ele fica cuspindo Aquele Nojento Nojento Puxa aí, tanque Tamo junto Já vamos bater no totem aqui Porque a gente não é more brown, né? O totem fica dando healing no bicho Vou guardar meu burst Para dar na hora do boss, cara Vou guardar meu burst para o boss Só para a gente poder fazer aquela conta ali Ver se a gente consegue ganhar do berloque no DPS Mas aqui A gente já vê que a gente já está saindo bem Sai do cusp Então vamos puxar um shield aqui Para a gente poder explodir nos caras Rotations Deu uma travadinha Não entendi por quê Só pancada É só espadada, mano Se fosse aquele machadão que eu tinha visto lá Já estava dando Três vezes mais DPS Do que a gente está dando aqui Olha, cara Mano, se eu estou com uma vontade também De jogar de Demon Hunter, cara O combo de Demon Hunter Se você não jogou com nenhum ainda É muito gostoso de fazer, cara Principalmente a hora que você dá aquele sopro Putz grila E ó O cara aqui O segundo colocado Uau, o boneco caiu ali O segundo colocado Ih, agrou, 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 agrou Agrou Mata o totem Vou dar uma porrada no totem aqui Para eu poder cortar A cura do menino Quem quiser me chamar para a mítica aí Pode chamar Porque o pai já está manjando das mechanics Também Quando eu jogar Vou fazer isso aqui diretão Né, mano Então vamos dar um Ataque em área Esse ataque em área do paladino Que é meio Meio meh, né Meio Tica-ca-tica Então vamos dar um target aqui Nessa bruxa E o dedo está como? Já está doendo Tem de NIT Ih, virei essa polimorfe Tem de NIT Mas estamos ganhando Everybody No DPS Everybody Tem DPS Estamos bem Que isso Está lindo Cara, gostei desse Adam Max DPS Se você entrar para baixar o Max DPS E falar Vou baixar só o Adam Max DPS Em si Eu acho que vocês tem que baixar Classe por classe Para poder Dar certo Senão Senão Fica zoado Tem que baixar as classes certinho Ih, usei um bagulho aqui Que não era para ter utilizado Vou dar o burst Para poder Limpar logo Vamos 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 dar o clear Nossa Com asa da dano A skill inage Com asa da dano Filho É bonito de ver O cara tem que usar ela 3 vezes Só para poder limpar os bichos mais rápido Tá bom Você que manda Max DPS Ih, polimorfe Só assim para quebrar o dano Do pai Né, velho Olha a diferença Só assim para quebrar o dano do pai Eu vou dar Eu vou Spar esse candango Daqui a pouco Falar Meu filho Você conhece o Adam Max DPS Mas aqui galera Não era para eu saber desse Adam Viu É graças a vocês aí Que deixaram nos comentários E falaram Rulinha Ele é essencial Principalmente para você Que gosta de fazer pvp E é realmente Estou testando ele no pve aqui Mas está muito bacana Está muito chique Eu quero testar em healer Para ver se em healer Eu consigo ter o melhor desempenho também Eu testei meu druida de healer Mas não testei com o Adam E logo logo vai ter vídeo de druida aí Tá? Vai ter só um spoiler aí Dos novos capítulos Do nosso Ihhh Skill em área Mais linda do paladino Ele passa uma espada Na transversal ali Filho Só para cortar o bucho Esse martelão aqui Que é um talento Eu achei que ia dar dano Mas xé Não dá muito não Eu acho que é baseado Na distância Spa Só pode ser usado Inimigos que tenham Menos de 20% De ponto de vida Ele arremessa Arremessa no mar O que é de o tot? Quebra o tot Eu vou puxar o... Ih cara Os caras dão polimorfe É esse trutono aqui Que dá polimorfe Vamos dar um stun nessa Não morre não Healer Segura aí Segura aí A franga Daninho em área Vai dar aquele help Ó Mais dano em área Polimorfe Você viu que a gente Passa para o primeiro lugar Fazendo a rotação Do max DPS E a gente passa Tranquilo para o primeiro lugar Né mano Não sei quanto que os caras Estão de item level Estou 256 Estamos level É... 117 Mas vamos ver Eu vou pegar o... O lado da ponta Vamos ver se eu consigo Quebrar ele mais rápido Que as pessoas Vamos ver Fazendo a rotation Puxou Startei Ó Não vou... Não vou dar o meu... Meu buff de dano Ah o cara veio bater Junto comigo aqui Paladino Você te envia e pontua Ih Fiquei sem rotation Ah era Quebrei Ah mas ninguém bateu No de lá Véio Faz isso comigo Não Vou dar uma rotação Errada aqui Eu tive que... Eu faço só para poder Quebrar rápido Porque isso aqui Tem que quebrar mais ou menos No mesmo tempo Meu Deus do céu Me cura Vou usar aqui Minha... Minha hands Para poder dar uma... Ajudada no healer Porque senhor O cara está sofrendo Vamos bater E vamos ver Quanto que a gente Vai ficar de DPS Nessa bagaça A gente está... Ah mas isso aqui É dano feito Tem a questão de DPS E a questão de dano feito Eu vou mudar depois Para DPS Para ver quanto que a gente deu Eu consigo mudar Que droga Agora que eu vi isso Estou em poça tóxica Não vem não Interrompe Cadê minha skill de interromper? Meu Deus do céu Não estou achando Não era essa Ih o healer está virando farofa já Segura aí healer Meu Deus velho Não estou conseguindo bater nele Ele não me deixa ficar perto o suficiente Estou quase matando Não inventa não Ainda tem um escudo aqui Para dar uma segurada Morreu um candango Vou dar uma curadinha Vou dar um dano aqui Que não era isso Que era para dar Eu ainda tenho um escudo Para ficar invulnerável Mas eu acho que a gente Vai conseguir sim Estou na poça Estou meio na merda Estou cagado Poça tóxica Under me Estamos quase Vou puxar o escudo Só para dar tempo Boa Conseguimos Very Very beautiful Vamos ver se a gente Dropa alguma coisa bacana E vamos dar reza Aqui no cara Acho que o cara Deu Deu back Deixa eu ver se eu consigo mudar Aqui Manos Dano feito Dano Eu quero dano por segundo Ainda estamos na frente Né meu parcerito Olha a diferença Meu Deus Muito mais Cadê o cara? Ele está voando aqui Ainda estamos na frente Gostei O maluco agrou ali Meio que sem saber Se tinha healer Ah já tomei trampolimorfe Não é possível Um negócio desse Eu explodi Esse escandango Agora vocês vão tomar A ira O cara usou a skill ali Juntou todo mundo Já vai tomar o martelo rodado O paladino também é capoeirista Filhão Olha o martelo rodado Se liga O paladino capoeirista Como é que é as músicas de capoeira? Agora fugiu da minha mente Belezinha Agora é a parte chata Agora esses bichos aqui da fear Se for castar Eu já vou Já vou dar um stone na cabeça Desse cara aqui Para a gente não tomar esse fear Eu acho que o meu stone foi antes A galera não está conseguindo Burstar ele Bom galera Mata ele Mata ele Ah Tomou no último segundo Não é possível Não agra não Não agra não Huli Ih Caguei Cadê o tanque Vamos lá Cadê o healer Cadê o healer Cadê o tanque Cadê todo mundo Qualquer coisa Nós chamamos a responsa Todo mundo tomando o vir Caguei Vai dar wipe aqui Vai dar wipe aqui Deixa eu tentar me curar Morri Dead man Ah tomei aquele fear ali Que foi do cu Cai da bunda Eu acredito Galera vai É só o É só o Demo Hunter Com o baio O raio ocular Que já era Se eu libertar espírito Eu vou voltar muito longe Lá no começo Vamos embora Vamos embora Se bobear Os caras estão ali no meio Os caras estão aqui Dá para a gente dar uma ajudada Chegar batendo Ficar esperando o resto Nessa DG aqui Que você não precisa andar Ihhh Trolei Demais É mano Isso aí eu trolei Ali tem bicho Aqui tem bicho Eu vou ter que passar lá por baixo Mano Zaca aqui Zaca aqui Pai Será que eu consigo dar outro caminho Outra volta Eu volto por aqui Vamos tentar ver se a gente consegue dar um Ah aqui não tem porta mano Fudeu Vamos agrar ali agora Vamos que vamos O cara não ajudou nós O maluco está indo planando né O que está acontecendo Aqui embaixo tem bicho morto Não tem cara O caminho é esse O outro está voando Ah manjei Deixa de ser burro O cara deu a volta aqui Meu parceirito Só descer a escada ali ó Que isso hein Depois eu falo Esquece o que eu falei antes Que era para me chamar Para DG Mítica Eu já ia Na Mítica Eu já ia passar Passar a grana Isso aquilo ali Jogar no peito do tanque E falar Tanque puxa o agro aí Chama que é nóis Aí o cara está conseguindo Aqui eu não vou fazer a burrice né Eu vou tentar passar A gente amar os dragãozinhos Vou passar de boa Ai meu Deus Rosquei Não agra mas não Agra mar Bater aqui nos caras Já Nossa senhora Comeu desse bicho Ai cara Vou dar uma mortelada Voadora nele aqui Já era O boneco mais chato De matar É aquele que fica cuspindo Lá velho Que tem os totens Aí nessa DG aqui O resto agora Já dá para Dar uma brincada boa Vamos Vamos brigar no fogo Esse fogo aqui Dá um dano Violento Não sei quem tomou Não fui eu Então vamos usar a rotação Que os caras estão pedindo Para a gente utilizar Eu vou guardar o escudo Para a gente poder dar O máximo DPS possível No boss Vamos dar um martelo rodado Da capoeira aqui Mais um martelo rodado A rotação está pedindo Só capoeira hoje Martelo rodado de novo Meu Deus do céu Deixa eu dar uma curada aqui Meu Deus Orrível Segura as pontas Aí meu mano Os caras também Querem brigar Querem brigar em cima do fogo né O Arlock está achando Que é a chama verde Que é dele Ele está achando Que a chama é dele Aí meus mano Agora você passa Tranquilex Dá uma esperadinha Um DPS quitou né Eu não sei que tipo de DPS Que espera 5 horas na fila Para poder entrar na Na batalha E aí chega na hora Do vamos ver O cara quita Já vi acontecer Várias vezes Mas eu acredito Que possa ser Desconecte de internet Bom aqui A gente pode limpar As laterais Enquanto o cara Está meio Caidinho Deixa eu ver Deixa eu ver se sou eu Que tenho que puxar Mais gente Não Não sou eu Essa batalha aqui É uma das batalhas Mais legais Que tem nessa DG Basicamente Você tem que Evitar que o boss Se cure A hora que ele vai Castar skill lá Você vai para a poça de sangue E no Na mítica É muito gostosinho De fazer Porque exige Bastante trabalho Em equipe Galera Se um ou dois Fizer o boss Se curar O boss cura tudo É foda Dependendo do nível Da mítica também Dependendo do nível Da mítica Mas olha aqui Estou muito satisfeito Com o Adam Está mantendo a gente Ali no Top DPS Agora eu vou puxar O escudo Porque o escudo Se ele se romper Aqui é dano em área Martelo rodado O escudo A hora que o escudo Explodir Vocês vão ver o dano Já vai vendo O maluco Está na minha frente Ali Será que o cara Burstou? Estou batendo de boa Nem dei as asas O cara ficou Na minha frente Mas será que ele deu Burst? Agora que a gente Vai ver no boss Se ele me bater O mage Vamos ver se o mage Bater mais que eu No boss É porque o cara Mas também o cara Puxou para longe De mim Ficou bom Tem que deixar perto É que também Tem uma coisa Galera Mage Eu acho que o mage É frouxo E dano em área Filhote Não tem quem Que segura o bichão Não O cara Proca as skills Lá É muito gostoso De jogar de mage Frouxo Aí ó Isso que é a parada Que eu falei para vocês A gente corre Para um negócio Correu Aí cortou O rio dele Cortou o rio A gente já volta Com a espada Querendo vingança Errei a rotation Mas tudo tranquilo Só de boa Só no max dps O healer O healer morreu Como é que você conseguiu Morrer O healer O tank Se você não aguentar Até o final Eu assumo Tô de off Tô de off Tank O healer Você deu uma viajada Você deu uma viajada aí Com o parcerito Vamos lá Acho que a gente vai Sem ilha mesmo O tank Tá quase com o pé na cova Pode deixar Deixa que eu vou dar um tout Tank morreu Eu dou tout Bate em mim aí Se você for homem Caraca Você tá batendo pesado Vou bater Pode bater Que aqui é a responsa Mas na hora que eu ia apertar O escudo A hora que Aqui a responsa Foi boa Ah mano Me resta aí O cara é um Sacanagem Eu juro pra vocês Meu dedo foi no F3 Ali pra apertar o escudo E o bichão Deu uma só Uma lapada Achou meu crânio Ah cara Não é possível Que a gente vai ter que dar Essa volta Pra eu poder chegar No boss Podia eu limpar Aquilo ali Só pra dar o cortezinho Do caminho Mas tá de boa Tô com meu cavalo Meu cavalo de PVP É lindo Beautiful Ah mano Essas coisas Só acontecem comigo Né velho Eu falo Vou matar Morrer Vou ganhar Perdi Vou upar No UPI Ai meu Deus Aqui é foda Eu vejo que vou agrar Só não faz essa cagada Rulinhas Beleza Vamos ter que pagar Eita Não fui eu Ele vai dar Fir Ele deu firmin Ah mano Nem fui eu Que puxei Ah não Os caras estão ali Vamos puxar lá Pra cima Último boss Nem é lá em cima É aqui embaixo Vamos matar aqui embaixo Vamos ficar safe Mata esse quengo Vamos puxar o escudo Ah firmino Não hein jovem Só não me manda Ele no meio Da garotada Não Os caras voltaram Lá no No boss Sei lá por que Que fizeram isso Mas olha o paladino Olha o sustento Que o paladino tem Se liga Eu vou dar uma curadinha Ele vai dar fir Ah mano Na hora que eu pensei Em dar o Tica Dar um stunzinho Ele cuspiu esse fir Eu vou bater Pterodátil Você tá achando Que você é quem Na fila do pão Aí meus amigos Chegaram Chegou aqui A liga da justiça Contra o mal Nossa senhora Bate nesse bicho Estuda esse bicho Nem sei se ele estuda Que bicho que é esse Nunca vi isso aqui Olha a máscara Virou Jack Chan Jack Chan O Bubu Guy Fade Tal O Bubu Guy Fade Tal Vocês estão ligados Né mano Vocês assistiram O Jack Chan Pelo amor do senhor Se vocês não pegaram Essa referência agora Essa Podemos falar Se você assistiu O vídeo até aqui Meu filho Digita aí no comentário O Bubu Guy Fade Tal O Bubu Guy Fade Tal Não sei como é Que o tio falava É alguma coisa assim O gostoso É falar errado Ah mano Que fir que é esse De quem que veio Tem um pterodátilo Ali em cima Então desce aqui Então Você é o Senhor dos Dos fears Vem cá Sem vergonha Já era pra gente ter acabado Essa DG Se não tivesse morrido Ali no boss Se eu tivesse Tancado Eu já ia dar o O Rez No Healer Aí o Healer Já terminava de levantar A galera A gente já tava aqui No boss De tempo Matando todo mundo Mas tá de boa Tá de boa Vamos lá Agora pra finalizar O vídeo galera Pra finalizar essa DG E pra pegar o XP Vamos ver se a gente consegue Pelo menos dar um up Acho que não vai dar um up Não vai vir mais ou menos Até aqui De experiência Não sei Talvez eu esteja mal acostumado Talvez venha até aqui Mas é pra gente finalizar A play Se vocês gostaram também do Max DPS Digita aí Fala pra mim se vocês vão instalar Se é uma coisa de Noob Kotoko Que só eu vou utilizar Mas eu vou usar por bastante tempo Até conseguir decorar a rotação certinha E não ficar sem poder sagrado Mas pra outros Eu ainda vou fazer o teste Eu vou fazer o teste de Healer Se vocês quiserem vídeo também Sobre o Max DPS É... Não faz sentido usar Max DPS em cura Porque senão seria Max Healing Max Health Alguma coisa assim Mas dá pra testar em Feral Dá pra testar nas cocitas Tem um maluco que tá FK aqui, mano O que que tá acontecendo? O cara tá doido? Tá... Vamos tirar uma foto aí, galera Heavy body Vamos tirar um print Isso aí Todo mundo ficou bonito na foto Os caras de set de herança Que isso, hein? Sete de herança até o 120, cara? Deixa eu ver Será que tem como dar um up No set de herança até 120? Meu Deus Pior que tem Ela upou 4 de 4 Requer nível 1 ou 120 Gastou uma grana nesse set aqui Eu achei que ia até o level 110 Bacana Agora quando o pessoal me perguntar Se vai até o 120 Vai sim, viu? Mano, você pode dar o upgrade aí Cara, se o healer tá aqui O tanque não tá aqui O tanque pulou lá pra fazer uma graça Eu acho Pra poder ajudar o O maluquinho a se movimentar Tem alguma coisa a mais que eu posso mostrar pra vocês? Aproveitar pra complementar esse vídeo aqui, mano? Isso aqui tá um monte de tranqueira Porque eu deixei no auto-loot, né? Então tudo quanto é corpinho de bicho Que eu abro, puxa tudo Estamos trolando aqui A gente não pegou o nosso machadão Temos uma espadita Essa espada é bonita, cara Eu achei muito bonito esse escudo aqui Não, não é isso não É esse aqui, ó Nas costas ele fica bacana pra caramba Olha isso, velho Quem joga de tanque Olha como é que fica Nice Paladino tanque, filho Pra ser tanque Já digo pra vocês Tem que ter o porte físico do paladino Senão Sem condições nenhuma Outra coisa que eu tenho pra mostrar Vamos ver meu item level O palm que eu falei pra vocês Esse Adam Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês Todos os Adam que eu tô utilizando aqui Outra coisa a respeito do Elvue Me falaram Aqui, ó Quando vocês quiserem Alterar as hotkeys É aqui Aí você vem aqui, ó Modo de teclas de atalho Aí você vem aqui e digita, por exemplo Ask Aí ele troca Shift 4 Ele já pegou o Shift 4 aqui Tá? Pra quem tava com dúvida no Elvue E aí Outra parada É Interface Não, é aqui Não o burro É interface Addons Esses são os Addons que eu tô usando até agora Bagnon Details pra gente poder ver os DPS Ver o DPS da galera O Max DPS que eu tô falando pra vocês É o tema desse vídeo Esse aqui Essa sidebar aqui, velho Essa barrinha aqui, mano Ó Sabe? Só pra atrapalhar a HUD E o Palm Que é o que faz a comparação do set pra gente Mano, cadê o Tank, velho? Ô Tank Você sabe o que é Gravar vídeo pro YouTube, mano? O vídeo ficar com mais de uma hora? Nossa, mano E eu tô com uma dor nas costas Que eu vou fechar esse vídeo aqui Eu vou deitar no chão ali Dar uma esticada Na lombar Vai fazer só aquele Trec-trec-trec-trec-trec-trec Let's go, bitch Ó o cara tá lá embaixo Meu amigo Agro Uh Os dragãozinhos só deram as costas Falaram o quê? Que eu vou brigar hoje Domingão 11 horas da noite Você acha que eu vou correr atrás de maluco Em Pantera de Jade? Nem fodendo Já puxa Já Já puxa Meu Deus, o que que é isso? Taça-ar Não sabe de nada Já vamos gostar Ah, velho Essa mecânica aqui Ela é um pouquinho chatinha Você tem que juntar todo mundo aqui Aí você tem que matar as almas Pra não poder Pra não poder explodir Aí você mata as almas Mas aqui como não tem dificuldade nenhuma Ele casta uma só em mim Geralmente Ele casta essa alma em todo mundo Aí o que que o pessoal faz? Eles correm pra um canto aqui E mata todos com daniária Se tiver Demon Hunter na PT nessa hora Mé Meu amigo Ah, tô pegando o debuff aqui da mulher O cara tá tirando o bicho de mim, velho Deixa aqui o pai de max DPS Dor, dor alucinante O tanque tá apanhando O fino Tô sem Meu Deus, tô sem nada Uh Ele usou um negócio em mim Cadê a alma? Vamos fazer mechanics Tô longe Não quero pisar nessa parada Ah, você tá de trollation, cara O cara pulou Vamos bater no boss então O maluco tá tankando o Mythica 5+, O cara tá correndo com o boneco Tá bom Aí, ó Tá morto Para de tirar o boss de mim Você tá achando que você vai fazer mais DPS que eu? Porque você tá Porque você tá puxando o boss, tanque? Ah, não, né? Ó o Mage Ó o Mage Aos 45 do segundo tempo O Mage Nossa, dropou uma arma Mentira Que é uma Arma de segunda mão De duas mãos Cajado, velho Eu não quero um cajado Ó, coração de Azeroth Deu aquele O pão pro nível 6, hein? Tô Gigante no joguinho Manos, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Obrigado a todo mundo que tava na PT A galera já saiu Vamos sair também Mostrar pra vocês o poder do Nivime Vamos ver se vai demorar muito pra carregar aqui Ó A velocidade Já tamo fora da DG Meu parceiro Ah, aqui já Já tem uns bonecos Achando que a gente é bobo Peraí que eu já vou despedir de vocês Deixa eu só castigar mais uma galerinha aqui E aí eu vou continuar fazendo essas quests em off Galera Provavelmente no próximo vídeo de Paladina Ele já vai estar nível 120, tá? Show de bola Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu Tamo junto Obrigado aí pela Companhia até agora Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ruligas vazando aquele abraço É nóis, grampo Tamo junto Valeu Woo Empty hearts In the young lives The playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, wanna run off I don't tell myself It's fine to be alone Just to find somewhere That finally feels like home Oh, oh, oh